Chegando mais um Quiz MPP, quadro esse, que rola toda semana aqui no nosso canal, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, vamos quebrar tudo. Olha só, o Quiz hoje tá sensacional, um assunto que a FGV ama e com certeza vai estar na tua prova, se você vai fazer uma prova da FGV, é a FGV dominando o mundo, né? Então, não tem jeito, tem que mandar bem. Vamos lá, ó. Ai, meu Deus, o que é isso, Renato? Eu leio, eu olho pra questão, eu leio e parece que eu tô lendo grego, eu sei. Isso é porque você tá estudando pelo método tradicional, que é o jeito errado de estudar a RNM. Por que é o jeito errado? Porque ele é totalmente voltado pra te dar a teoria e não fazer a prática. E raciocínio lógico, a RNM, tu não vai aprender assim, tá legal? Agora, com o método MPP, você vai ter acesso à tríade dele. E aí, sempre, a partir de agora, que você for começar a resolver uma questão, você vai usar a nossa primeira técnica, que é o método dos 50, que é isso. É a técnica que faz você interpretar qualquer questão de RNM pra passar no concurso. Como assim? Por que o nome método dos 50? Porque uma vez que você interpreta, você já tem no mínimo 50% da questão pronta pra resolver. Show de bola? E o que ela consiste? É muito simples, sublinhar pra interpretar. Vem comigo. A negação lógica da sentença. Paulo torce pelo Vasco ou é carioca? Ó, negação. Ai, meu Deus, eu não interpretei. Calma. Você sublinha primeiro, depois você volta, ó. Aqui ele fala negação lógica do ou. Opa, o problema é o quê? Negação do ou, tá? Negação do ou. Show de bola. Negação do ou. Esse é o problema. Negação do ou. Agora, pessoal, aprendi a interpretar. O que você precisa? Resolver. Aí entra em ação a nossa segunda técnica, que é a técnica R. O que é a técnica R? O que significa R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar e qual macete, qual técnica do método MPP você vai usar pra resolver. Tá? Tá? Então, vamos lá. Aprendendo a resolver. Galera, o que a gente ensina no grupo dos 5%? Negação do ou. Sempre a gente fala o quê? Troca pelo... Opa, deixa eu apagar aqui. Troca pelo E, conectivo E, tá? E faz nenê. O que que é isso? Faz nenê. Você troca pelo E e nega todo mundo. Então, com isso, agora é só resolver e ser feliz. Vamos lá, ó. Então, ficou simples, né? Negação do ou da FGV. Na FGV. Paulo torce pelo Vasco ou é carioca? Primeira coisa que você vai fazer. Trocar o ou por quem? Pelo E. Agora vai fazer o quê? Nenê, ó. Nega e nega. Você nega todo mundo. Paulo torce pelo Vasco. Como é que fica? Paulo não torce pelo Vasco. Paulo não torce pelo Vasco. E é carioca vai ficar não é carioca. Essa é a negação. Beleza? Essa é a negação. Simples assim. Agora é só buscar qual opção tem isso. Vamos lá? Letra A. Paulo não torce pelo Vasco ou não é carioca? Tá errado. Porque ali é E, tá? Letra B. Paulo torce pelo Vasco. Tá errado. Letra C. Se Paulo torce... Tá errado. Tem que ter E. Letra D. Se Paulo não torce pelo Vasco, E não é carioca. Zero trauma. Esse é o gabarito. Letra D. De detonando a FGV com o método MPP. E se você vai fazer o concurso do MP São Paulo, que é ter acesso a técnicas como essa, eu tenho um convite pra você. amanhã, dia 15 de setembro de 2022, vai rolar a imersão RLM MP São Paulo voltada pra FGV. O que é imersão? Cara, nós vamos te dar todo o caminho, vamos falar os principais assuntos de RLM da FGV numa aula que vai ser ao vivo e sem gravação. Ao vivo e sem gravação, ela não vai ficar disponível, então você precisa estar lá com a gente. Essa aula vai ser 100% online, tá? 100% online e gratuita pra quem estiver ao vivo com a gente, tá? E ó, você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão de RLM da FGV pra passar no concurso, mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio em RLM. É exatamente isso que eu vou te mostrar, vão ser mais de duas horas de aula ali, a gente junto. E olha só, tem que se cadastrar pra participar. Você não vai conseguir, se você for lá no nosso canal no YouTube, tu não vai ver. Só quem tiver acesso ao link vai poder participar. E pra participar é bem simples. Digita aqui, eu quero, que a equipe vai enviar o link pra você se cadastrar. Mas corre porque é amanhã, 8 horas. Você vai digitar o que era aqui, a equipe vai enviar o link pra você se cadastrar. Você vai se cadastrar. Tem um grupo VIP da imersão pra você entrar e ser avisado de tudo lá, receber o material. Porque vai ter material em PDF, vai ter o resumo, nós vamos liberar. Mas a aula não vai ficar gravada. Então não perde tempo, esse evento 100% online, gratuito, imersão RLM MP São Paulo. Vamos te dar um mapa pra você interpretar e resolver qualquer questão. E vamos dar uma condição muito especial pra quem quiser entrar no nosso curso do MP São Paulo, no grupo de 5%, e ter acesso a todo o passo a passo. Show de bola? Tamo junto. Então digita aí, eu quero. E eu tô ficando por aqui, ó. Resolvi mais um quiz MPP, espero que tenha te ajudado nessa caminhada. Tamo junto e vejo você amanhã na imersão RLM MP São Paulo FGV. Tamo junto, até amanhã. Valeu!